Hebreus, capítulo 7. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei da justiça e depois rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era esse a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despujos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, e seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomaram dízimos, homens que morrem ali. Porém, aquele de quem se testifica que vive, é para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado, segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muitos mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas esse, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número. Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como sumo sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumo sacerdotes, almas fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu ao filho perfeito para sempre.